Olá, tudo bem? Meu nome é Anitta, eu estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto lindo, acho que é dever de todos nós, adultos, cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Eu sou psicóloga, psicopedagoga, estou aqui para contar um pouco para vocês de tudo que eu aprendi nessa trajetória, para a gente falar um pouco de como é ser adolescente na escola, como é que a escola pode receber esse adolescente, como é que é ser adolescente em pleno século XXI, junto com a tecnologia e com tudo isso que a gente está, esse mundo doido que a gente está vivendo. Bom, ser adolescente não é fácil e nunca foi. Adolescência é a própria idade da transição, a gente não é mais criança e a gente ainda não é adulto. Hoje em dia está muito mais complicado ainda, por vários motivos. As crianças, os jovens, os adolescentes passam boa parte da sua vida na escola, então formação de pessoa hoje não é uma opção ser a função da escola, tem que ser a função da escola, a escola tem que cuidar disso. A gente aprende a se relacionar com as pessoas relacionando-se com as pessoas e hoje em dia isso está muito complicado, até porque o pessoal fica no celular o tempo todo, tablet, não sei o quê. O adolescente precisa conviver para aprender a conviver. E onde que ele passa a maior parte do seu tempo de convivência é na escola. Então a escola precisa cuidar dessas questões. Eu tive o privilégio de, como consultora da Unesco, que sou, de redigir o documento base que serviu de estudo do pessoal que preparou a BNCC no Conselho Nacional de Educação, de como inserir as habilidades socioemocionais na escola como intencionalidade. Uma grande ênfase no papel do professor. É o professor que está ali lidando com essa criança, lidando com esse jovem, lidando com esse adolescente. Esse adolescente que chega para assistir aula no meio de tantas coisas que lhe interessam, ele tem que assistir aula, ele tem que aprender, mas ele está num momento que a revolução hormonal acontecendo, o cérebro está se modificando, as suas relações sociais estão se modificando, as suas relações com seus pais estão se modificando, as relações com os professores estão ganhando novos contornos. Então é muita mudança que o adolescente está vivendo. E isso exige tanta mudança, exige sim que se desenvolvam habilidades do tipo autoconhecimento, autocontrole, aprendem a lidar com esses novos rompantes de humor que é típico do adolescente, que tem um fundo biológico. O adolescente fica extremamente acabado, deprimido, ele está eufórico com o mundo. Isso é natural, é próprio da idade. Ele precisa desenvolver instrumentos internos para lidar com esse novo ser que ele está se transformando. Ele não é mais aquela criança, ele está mudando, ele vive um luto. Tem uma autora chamada Arminda Aberasturi, que é um clássico dentro da psicologia, que ela diz que o adolescente está vivendo três grandes lutos, que é o luto pelo seu corpo de criança, que não existe mais, que é o luto pelo seu ser de criança, que também está se transformando, e o luto dos pais heróis. Porque o pai da infância é o pai que tudo sabe, é o pai que apoia, é o pai em geral. A criança tem essa ideia. Quando vira adolescente, ele descobre que o pai é tão humano quanto ele. E essa relação entre pai e filho vai precisar ser reconstruída. Inclusive, os pais também estão passando por luto. Se eu tenho um filho adolescente, é porque eu também já estou entrando numa terceira idade, vamos dizer assim, eu já estou ficando mais velho. Então eu tenho o luto do meu filho criança, eu tenho o luto da minha própria juventude, que está indo embora, eu estou envelhecendo. Então é difícil, tanto para os pais, como para o próprio adolescente. E essa relação vai ter que ser reconstruída num outro patamar, e ela é reconstruída. Então você perde o pai herói e tem que ganhar o pai amigo. Você perde o seu filho criança e vai ter que ganhar um filho companheiro, um filho parceiro, um filho partner. Então esse processo é muito complicado. E boa parte desse processo vai ter que ser ancorado pela escola. Porque os pais são leigos, eles são pais, eles não são profissionais. A escola não, a escola é profissional do ensino e da aprendizagem. Então cabe à escola, sim, ajudar esses pais a enfrentarem essa situação, ajudar os professores a descobrirem formas de ganhar esses seus alunos. A escola está competindo com muitos estímulos, está competindo com internet, está competindo com mídias sociais, enfim, está competindo com muitas coisas super interessantes. E ela precisa ser um centro de interesse para o adolescente. Como é que a escola pode fazer isso? Com uma boa mediação. Com uma mediação que consiga ter intencionalidade suficiente para entender o jovem, entender qual é a necessidade do jovem e como é que ela, escola, pode responder a essa necessidade. Perceber como que o jovem de hoje funciona, do que ele precisa, não o que ele deseja, não só, pelo menos, mas do que ele precisa, de que tipo de limite ele precisa, de que tipo de promoção de autoconhecimento ele precisa, para que ele possa tomar suas decisões de uma maneira mais acertada, mais ética, mais justa consigo mesmo e com os outros. A escola precisa fazer isso. O professor, ali no tete-a-tete, com sala de aula, a coordenação da escola, promovendo trabalhos entre pais e filhos, precisa ajudar esses pais também a descobrirem caminhos, porque o adolescente de hoje é muito diferente do adolescente que nós fomos. É outra adolescência, ao mesmo tempo que é igual, mas ao mesmo tempo é muito diferente. E a gente fica perdido. E nós estamos num momento histórico em que as pessoas estão muito perdidas. Nós estamos num momento de muita transformação. Então, é preciso desenvolver a mediação, o poder de mediação, ou instrumentos de mediação, para que os educadores consigam, de fato, acolher esse jovem, e ajudar ele nesse momento tão difícil da sua vida, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, como do ponto de vista da construção do conhecimento. Porque, afinal, a escola, o principal objetivo é esse. Não é para deixar de se preocupar com a construção do conhecimento. É claro que a construção do conhecimento é um papel fundamental da escola. Mas precisa ampliar isso para a construção da pessoa. Outra coisa super importante da gente pensar é o bullying. Se a gente parar para pensar, bullying, na verdade, sempre existiu. Lembra da sua infância? Pai, mãe, lembram da sua infância? Já tinha aquela coisa de perseguir o diferente? Para que comparar? Cada um tem o seu potencial. E a escola precisa ajudar cada um a achar o seu potencial, gostar de si mesmo naquilo que você é, melhorar, aprimorar naquilo que eu sou. E deixa o outro ser melhor em outra coisa. E que bom que as pessoas são diferentes. Se você parar para imaginar, para pensar, a humanidade só foi para frente porque os seres humanos são diferentes um do outro. E se um é muito bom em subir em árvore e o outro é muito bom em rastejar, essas duas possibilidades ampliam a condição do ser humano de fazer mil coisas. E é assim que o ser humano veio para frente. Assim que a humanidade desenvolveu. Porque nós somos seres com múltiplas habilidades. Então, a gente precisa ensinar esses meninos a respeitarem uns aos outros e a gostarem de si mesmo. Essa coisa do respeito humano, o respeito pelas diferenças e aproveitar as diferenças como grande potencial humano também é função da escola estar desenvolvendo. E mais uma vez eu queria encerrar com isso o papel do professor como mediador nessas construções. É do professor, é da escola a responsabilidade para construir essa juventude mais saudável, uma juventude mais ética, uma juventude mais amorosa que possa construir um mundo melhor para o futuro. Obrigada, gente. Legenda Adriana Zanotto